Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que estava com saudade de me ver aqui no YouTube, vendo casas nos Estados Unidos, vim aqui para vocês matarem a saudade. E hoje eu estou em um dos condomínios que eu mais gosto, próximo ao Orlando, que é o Bela Colina. É um condomínio super luxuoso, vocês já conhecem, né? Aqui eles têm um serviço de concierge, um clubhouse inspirado na Itália, com piscina, spa, restaurante, gente, tem tudo, é super completo. E agora, se você quer ver como é uma casa de rico aqui em Orlando, vão entrar lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Vem cá! Bom, gente, se preparem para ver uma casa incrível, que eu já estou apaixonada por ela. Mas uma coisa importante que vocês precisam saber, tudo que está nessa casa, móveis, decoração, está tudo incluso no valor dela. Então já vai olhando tudo, porque você comprando essa casa, tudo que está aqui vai ser seu. Então, olha só, gente, que pé direito alto maravilhoso. Essa casa está muito linda. Começando por essa ilha que é gigantesca, com essa pedra branca, e que acompanha todos os armários brancos do jeitinho que brasileiro gosta. A gente gosta de tudo clarinho. E essa casa é assim. Com certeza, se não é de um brasileiro, é de alguém que conhece muito o nosso gosto, porque essa casa está de muito bom gosto. Outra coisa muito legal, todos os aplais estão inclusos no valor da casa. E são todos Samsung, gente. Então, é tudo de muita qualidade. Geladeira, aqui a gente tem a máquina de lavar louça. A gente tem aqui o forno, micro-ondas, tudo integrado. Olha que coisa linda! Maravilhoso, né? Uma coisa importante de falar é que o fogão, gente, é a gás, né? Muita gente está acostumada aqui com fogão elétrico. Eu demorei para me adaptar, mas quem cozinha, gosta de fazer comida, fala que não tem nada melhor que fogão a gás. Vocês concordam? Então, comenta aqui que eu quero saber se vocês são do time fogão a gás. Bom, gente, essa casa é maravilhosa. Ela tem um espaço muito amplo, né? Além da decoração, está muito incrível, gente. E olha só, tudo que está aqui está incluso. Então, sofá, mesa, maravilhoso. Eles fizeram esse espaço com adega de vinhos também. Olha que coisa linda! Armário, tem tudo para você receber seus amigos num lugar muito aconchegante e chiquérrimo, né, gente? Vamos falar sério. Olha essa lareira, que coisa mais linda! Não dá vontade de sair dessa casa. Ai, gente, olha, eu quero ficar por aqui. Posso um minutinho, dar um minutinho de descanso? Gente, que delícia esse sofá. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu mais gostei e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Querem ver a paisagem que tem nessa casa? Preparados? Então, olha só, gente. Primeiro começando com essa cortina, que ela vai até o teto, então ela já dá uma amplitude aqui nessa parte, né, nesse ambiente. E agora, estão preparados? Mas, gente, aqui atrás tem um oásis. Olha que coisa mais linda! E aí, a gente tem essa porta, gente, que você pode abrir até o final e ela vai integrar a parte de dentro da casa com a parte de fora. Então, se você quer fazer uma festa para os seus amigos, fica tudo aberto, gente. Maravilhoso! Bom, como um bom brasileiro, né, a gente gosta de churrasco e aí você já tem aqui uma área para fazer churrasco na parte externa com os seus amigos, uma mesa aí para seis, sete, oito lugares e uma piscina privativa. Olha só, gente, vamos ver se essa piscina está quentinha. Ai, que... Gente, nesse calor que a Flórida faz, precisa ter uma piscina dessa, né? Lembrando que a cama, a poltrona, está tudo incluso, gente. Todos os quartos aqui são suíte. E aqui tem mais um banheiro que está lindinho, vem ver. Esse banheiro é o padrão da casa, né? Então, eles mantiveram armário escuro, pedra, box de vidro. Também, olha só, tem uma janelinha aqui também. Olha só que legal! Todos os banheiros com janela, eu estou adorando isso. Gostou? Gente, isso é só o andar de baixo. Vamos ver agora o andar de cima. E olha só, antes da gente subir, o que a gente encontra aqui? A lavanderia, já com as máquinas da Samsung, que são excelentes. Máquina de lavar, máquina de secar. Tem armário aqui também, olha, que a gente gosta bastante. E quase que um tanque, né? É bem do jeito que brasileiro gosta. A gente tem aqui, olha, para lavar as coisas. Armários branquinhos em tudo quanto é lugar para a gente poder organizar nossas coisas. É uma lavanderia típica brasileira. Bom, vamos subir lá em cima, mas reparem no detalhe da escada toda de madeira. Olha que coisa linda! Chegando no segundo andar, reparem aqui no piso, que é de porcelanato imitando madeira. Olha que coisa mais linda! Esse porcelanato, ele deixa o ambiente mais aconchegante, né? Tudo que tem madeira, deixa bem aconchegante o lugar. Gente, eu adoro o loft, vocês sabem disso. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Eu acho que é um espaço muito especial da casa. Naquele domingo de manhã que você acordou, não está afim de acordar e já descer, ficar lá na cozinha. Você tem esse espacinho para assistir um filme, alguma coisa de manhã. Globo espetacular. É Globo espetacular? Agora, eu não sei, gente. O que passa aí no domingo de manhã? Esporte espetacular, é isso. Meu marido ama, a gente assinou a TV brasileira só para ele poder assistir esporte espetacular de domingo. Então, é aqui que eu assistiria com a minha família. Bom, vamos ver os outros dois quartos que estão aqui na parte de cima. E vamos começar por esse que também, gente, tem uma vista privilegiada. Vem cá. Dá uma amplitude no espaço, né? Tudo bem clarinho. E vamos falar da luminária. Olha lá, gente. Mais uma luminária linda. Olha que graça. Adorei, gente. Eu gosto de luminária. Bom, a gente tem aqui, olha só, essa vista maravilhosa também. Um espacinho para você ficar aqui sentado. Admirando toda essa vista maravilhosa. Gente, com essa brisazinha. Que delícia, olha. Onde eu moro não tem essa brisa, porque é tudo tão reto. E aqui a gente está no andar de cima, eu diria. Bom, vamos lá. Esse quarto também tem banheiro, né? Todos têm o seu banheiro. O banheiro segue o padrão da casa, né? Então, tudo clarinho, com armário escuro, para dar um destaque. Janelinha no banheiro. E o porcelanato também, olha, no banheiro que deixa o banheiro mais aconchegante, né? Aqui fica o closet, né? Tem bastante espaço aqui. Ele é bem alto também, então dá para guardar bastante coisa. E vamos para o último quarto aqui do andar de cima. Vem cá. Vamos para o último quarto da casa. Me conta aqui o que vocês mais gostaram daqui. Eu já vou falar o que eu mais gostei. Da vista. Essa casa tem uma vista incrível, né? E aqui é o último quarto, que também está super bonito. Ele tem três janelas, que traz bastante iluminação de folha para dentro do quarto. É um quarto amplo. A gente fala do pé direito alto também, que traz amplitude para todo esse espaço. A gente tem o banheiro aqui. E dessa vez, o banheiro vem com a banheirinha, né? Para quem é mãe e pai, tem criança pequena, sabe que banheirinha faz diferença na nossa vida. As crianças tomam banho se divertindo, não é aquele choradeira de querer ir para o banho, né? Você põe lá uns brinquedinhos e eles estão feitos. Todo banho é uma diversão. Aqui, a gente tem o closet também. Esse é um walk-in closet, né? Ele é bem, ó... Ele é fundo aqui. Tem bastante espaço. Se você quiser colocar mais armários, também pode. Então, tem bastante espaço. E agora, a pergunta. Quanto custa essa casa? Querem saber? Vamos lá embaixo, que eu vou contar para vocês. Vem cá. Recapitulando as informações. Nós estamos, então, no Bela Colina, um condomínio super luxuoso, gente, que você quer que tenha uma vida mais tranquila, com muita natureza, muitas colinas, ter um lugar maravilhoso e diferente para você viver com a sua família. Esse é o lugar. Além de muito luxo, né? Além disso, a gente está a 25 minutos dos parques da Disney. Então, você quer bagunça, quer outlet, você pega seu carro, 25 minutos, você está lá. Agora, você quer calmaria, você é transportado quando você vem para o Bela Colina, que é super pertinho. Esse terreno tem 4.392 square feet, sendo que 3.296 square feet é de área construída e com ar-condicionado na casa inteira. A casa conta com 4 quartos que tem a sua suíte, tem um lavabo, uma cozinha maravilhosa com bastante espaço. E tudo isso você tem por 1.490.000 dólares. Bom, você pode financiar sendo brasileiro, ter no passaporte do Brasil, você dá de 25% a 30% de entrada e pode parcelar aí em 30 anos. Gostaram dessa casa? Se você gostou muito, comenta aqui se você gostou e se você quiser saber mais informações, eu vou deixar na descrição desse vídeo. A gente se encontra aqui em mais um vídeo mostrando casa. Se você quer mais casa, já me diz aí. Se você não segue, segue a gente nas mídias sociais Duda Orlando, que vai ser um prazer compartilhar minha vida aqui nos Estados Unidos com você. Um beijo, a gente se vê aqui em Orlando. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho